Estamos aqui com o café Topazio, primeira safra, bem carregada, estamos aqui fazendo uma teste da máquina Keynes, estamos filmando aqui agora, para passar aqui agora após a colheita, após a passada da máquina e mostrar novamente como ficou. Vamos marcar aqui, vamos marcar aqui no chão e vamos ver agora a nossa colheita. Está passando aqui uma nova colheita de café da Keynes, está aqui como vocês podem ver, é uma PopExpress 200 Multi, é uma máquina que já está sendo estudada pela engenharia da Keynes há alguns anos e agora está validada e aprovada para colher café de primeira safra. Nesse caso aqui um Topazio amarelo de primeira safra, um café sequeiro, não irrigado, um corte de 1,30m de altura mais ou menos, 1,40m, olha aqui gente, olha aqui, é até o café que está aqui, cadê, cadê, eu sei onde está o granelheiro da máquina, olha aí, olha esse empolho, olha aí, olha esse aqui, olha aí, olha aí, olha o café está intacto, não picotou nada, ponteiro, não desenfolhou, conseguiu uma derrida.